Olha aqui gente, barragem de Kixeramubim no Ceará, nesta manhã de domingo, feriado né, dia das mães, 12 de maio de 2024, olha aqui, barragem de Kixeramubim no Ceará. Continua vertendo, águas em sentido açude banabuiu, 20 centímetros de lâmina d'água, viu, a barragem vertendo, olha aqui imagens lindas, tudo verdinho. Muita pasta ainda ali para descer, né, na sangria, junto com a sangria.